Olá pessoal, essa semana eu estou usando aquarela sobre grafite e vou falar um pouquinho sobre uma técnica chamada grisalha. Então, essa é uma técnica bem antiga. A grisalha é uma pintura monocromática que foi muito usada em vitrais, em projetos arquitetônicos e mesmo no planejamento de pinturas clássicas ou no trabalho final. A capela cistina tem pedaços dela feitos em grisalha. A ideia era tentar trazer realismo à peça, traduzindo relevo e profundidade. Tradicionalmente, ela é feita em tons de cinza, porque esse processo em tons de marrom possui um nome próprio, que seria Brunalha. Então, a figura monocromática podia ser tanto o objetivo final do artista quanto um estudo para uma peça final ou mesmo o primeiro passo de uma pintura. No entanto, o vídeo de hoje é mais sobre a grisalha referente a esse último exemplo, ou seja, a técnica em que primeiro se produz a imagem, então, de cinza ou marrom e depois aplicar cor por cima. Como... usar a grisalha, então, como o primeiro passo da nossa pintura. Não que não seja comum o seu outro uso, o seu uso em que você usa ela só como pintura monocromática. É só o que eu queria fazer para essa semana. E mesmo que eu não ouça muito o termo grisalha em português, ainda é bem comum em cursos você começar sempre com os desenhos em tons de cinza e partir para a cor depois de você já ter um fundamento sobre variação tonal. E apesar de não ter feito nenhum curso de pintura, pelo que eu achei online, parece que muitos artistas começam a aprender com essas artes monocromáticas. Essa técnica não é específica da aquarela e muitas vezes ela... você pode encontrar ela sendo chamada de underpainting. Tem gente que faz a versão monocromática em acrílica e aplica as cores com óleo, tinta óleo. Você pode fazer os dois passos com o mesmo material, seja ele aquarela, tinta acrílica ou tinta óleo. Você pode usar o nanquim para fazer o estudo tonal e aplicar as cores por cima com a aquarela. E pelo que eu descobri hoje, você pode fazer com o lápis grafite e usar a aquarela sobre o grafite, que foi o que eu queria testar hoje. Assim, o nome está mais relacionado a você separar as etapas. Você ter uma etapa inicial para o estudo tonal e outra para as cores do que relacionados com um tipo específico de tinta, um tipo de material. No entanto, para assegurar que o pódio do grafite não vai misturar com as cores da aquarela e torná-la menos vibrante, eu já vi comentários sobre usar um fixativo compatível com a aquarela para fixar o grafite antes de aplicar as cores. Ainda que eu vi pessoas só se referindo à técnica como aquarela sobre grafite e usando diretamente a aquarela sobre o grafite sem usar fixativo nenhum. Eu não tenho um fixativo desse e eu não sei exatamente como encontrar. Então, pelos vídeos que eu já vi sobre pinto, que usam verniz, os vídeos de arte que eu vi, tem dois tipos de verniz fixativo no mercado. Tem verniz fixativo no mercado que é final, que teoricamente você usa como o último passo do trabalho para proteger a sua arte. E tem uns que em inglês os artistas se referem como workable, que em tradução literal seria trabalhável, ainda que uma tradução melhor seria intermediária, eu acho. Ele é muito usado com pastel seco. A ideia é que você pode fixar uma camada de cor e continuar aplicando outras por cima. A ideia é que você fixe o material que for na tela ou no papel, mas continua trabalhando. Eu não sei onde comprar esse tipo de verniz, que eu imagino seja a que a artista que eu vi falando usava sobre o grafite. Então eu só apliquei aquarela sobre o meu desenho em grafite sem fixar antes e eu gostei do resultado mesmo assim. Talvez o lápis que eu usei tenha ajudado, porque os lápis graduados mais escuros em geral são bem fáceis de esfumaçar, porque eles são bem macios. Mas o lápis escuro que eu usei da The Wind não esfumaça de jeito nenhum. Eu cheguei a ficar meio preocupada durante o desenho, porque eu não lembrava disso e não estava sendo tão cuidadosa com os meus traços, já que esperava usar o esfuminho. Ele é um chamado de Onyx e diz que ele é extra escuro. Eu acho que eu gosto mais do lápis graduado normal que o esfumaça, mas eu vou continuar usando esse. Ainda assim, eu só usei esse lápis Onyx para as regiões mais escuras. A maior parte foi feita com grafite aleatório na minha lapiseira mesmo, que já estava lá. E ele provavelmente é um 2B, porque é o tipo de grafite que eu tendo a comprar pra minha lapiseira. Enfim, talvez esse lápis tenha ajudado, porque como ele é mais difícil de esfumaçar, também talvez tenha sido mais difícil para os grânulos se soltarem do papel e misturarem com a tinta aquarela, eu imagino, mas eu não tenho certeza. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu vou deixar na descrição os links sobre pintura grisalha e alguns vídeos em que as pinturas são feitas assim, em duas etapas. Primeiro estudo tonal e depois aplicação de cor por cima. Se eu achar também algumas de só grisalha, só o monocromático, eu vou colocar também de exemplo, para vocês poderem ver mais sobre essa técnica. Obrigada por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho